Olá nobres amigos e iluminados e leitores do blog Gilson Eletricista, estou aqui no restaurante na Brasa Colômbia, estou aqui pegando uma refeição, um bilhete frango ao pão, na Brasa, salada de bebidas e uma farota de ovos, um palhaço, um miolo, 2014, Pinoma, o serviço hoje foi fraco, só deu pra ir, incêndio forte, tem um dia, tem um dia.